Em ambas hit, só novidades Amado por ser duas mulheres Machucando o meu coração Já não tinha mais força, ué Aí veio você, acompanhou-me cada passo a passo na lama Mulher e você, amostrou-me o caminho mais certo da vida My way, my way, you are my love Tu és, tu és merecedora Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, não quero te perder Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, não quero te perder My way, my way, you are my love Tu és, tu és merecedora In my way, my way, you are my love Tu és, tu és merecedora Eu pedia de dia pra não identificar como proteção Os teus toques e beijos tudo aliviam o meu coração Mulher, tantas barreiras afrontei É pra te ter aqui O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti E ninguém pode mudar Porque tu és, tu és merecedora Tu és, tu és, tu és merecedora Lutei tanto pra te conquistar, mulher Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, não quero te perder My way, my way, you are my love Lutei tanto pra te conquistar, mulher Tu és, tu és merecedora My way, my way, you are my love Tu és, tu és merecedora Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, não quero te perder Lutei tanto pra te conquistar, mulher Lutei tanto pra te conquistar, mulher Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, não quero te perder Lutei tanto pra te conquistar, mulher Agora que te tenho, nunca te perdo E é bastante, só novidades E é bastante, só novidades